Música 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 Olha como está o dia Hoje. Estou saindo agora para Pagar minhas contas do mês Muito triste, galera. Vou aproveitar para levar vocês comigo no McDonald's Para a gente provar o lanche novo Música 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 Olha isso, que lindo, uma fachada da casa Música As vezes eu passo nessa rua só para olhar para essa casa, porque ela dá serotonina no meu cérebro Música Música Gente, não tenho mais o lanche, eu sou muito surtuda mesmo, né? Não acredito. Eu tô muito brava que não tem mais o lanche que eu queria, eu vim aqui só pra comer ele. Droga. 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 Não tinha meu lanche. Então no final das contas eu só pedi um lanche normal de hamburger sem a carne. Esse é o lanche de uma vegetariana no McDonald's. Pão com ketchup e queijo. Tô muito triste que eu não tenho lanche, gente. Eu queria muito mostrar pra vocês. Mas... É isso. Vou ver se eu deixo uma foto aí pra vocês de como é. É basicamente só um lanche de... Acho que ele era de camarão. Porque eu não comeria o hamburger, né? Eu ia comer toda vezinha. Não sei, ele não ia ter graça de qualquer forma, né? Então enfim, vamos provar esse smoothie aqui novo deles pra ver se é bom. É bem o que a gente espera tomar no verão. É uma bebida muito refresca, a gente não é muito doce. Tem gosto de coisa saudável, mas é McDonald's, né? McDonald's e saudável não combina na mesma frase. Eu vi uma notícia que vocês já devem saber há muito tempo também. De que o Japão e o Brasil fizeram um acordo. E agora o brasileiro não vai mais precisar de visto pra vir pro Japão. Pelo menos não como turista. E assim, pra quem não sabe, é muito fácil você mudar o seu visto depois que você chega no Japão. Então, por exemplo, existe também um novo visto que ele foi disponibilizado esse ano. Que se chama Job Seeker. Que significa procurador de emprego. Ou seja, é um visto para os desempregados. E basicamente, com esse visto, você consegue vir pro Japão para procurar emprego. Então, é isso. Você vem pra cá pra procurar emprego. E aí, se você achar emprego, você pode mudar o status do seu visto. Então, tipo assim, a gente tá muito acostumado com a forma como os Estados Unidos dificulta tudo pra brasileiro. E pra imigrantes no geral morarem lá. Mas no Japão não é assim, gente. Uma das razões do porquê aqui não tem pessoas morando ilegal como tem nos Estados Unidos. É porque aqui não é difícil você tirar visto. Nos Estados Unidos é muito difícil conseguir tirar um visto pra morar lá legalmente. Aqui não é. Inclusive, eles querem que mais pessoas venham, como eu falo em quase todos os vídeos. E por isso, eles estão cada vez mais afrouxando ou lançando vistos que facilitem das pessoas poderem vir pra cá pra morar. Então assim, pra quem tem um sonho de vir morar no Japão, já começa a planejar seu futuro, entendeu? Porque cada vez vai ser mais fácil de conseguir vir pra cá. Só que uma coisa que vocês precisam saber é que no Japão, ter uma especialização é obrigatório. É que nem você, sei lá, fazer ensino médio. É obrigatório, entendeu? Então, às vezes tem gente aqui que não fez faculdade, mas eles fizeram algum curso técnico, entendeu? Então, todo mundo aqui tem alguma especialização. E é uma coisa que é muito comum das pessoas perguntarem também. É, você estudou o quê? Você é especializado no quê? Fiz faculdade no quê? E eu sempre fico assim. Mas não mais, porque agora eu estou me especializando com a EBAC. Vocês já devem conhecer, porque eu já apresentei eles pra vocês em vários vídeos. Mas pra quem não conhece, gente, a EBAC é uma escola online que você consegue estudar em diversos cursos. Eles têm mais de 150 opções de cursos. Então você pode estudar arquitetura, moda, design. Você pode entrar com nível zero, sem saber nada, que eles vão te ensinar tudo desde o início, tá? E os professores de lá, eles são atuantes no mercado. Eles também ajudam você a construir o seu currículo depois que você se forma no curso. Pra você sair de lá ainda mais preparado pro mercado de trabalho. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar um link aqui embaixo com 200 reais de desconto, tá? É um link por tempo limitado. E tá rolando o junho da virada na EBAC. O site todo tá com até 60% de desconto em qualquer curso. Além de você conseguir o curso com 60% de desconto, você também pode usar o meu cupom pra ter mais 200 reais de desconto em cima do valor total. Corre pra aproveitar! Que delícia! Gente, esse aqui é o cheesecake mais famoso que tem no Japão. Eu não sei se só eu que não conhecia muito, mas eu tenho a impressão que no Brasil os doces do Japão não são muito famosos. Ele é o típico cheesecake japonês. Ele vem de Osaka e ele é muito famoso no mundo inteiro. É um cheesecake que ele é super difícil de fazer. E quando você tenta comprar lá em Osaka, tem filas e filas pra comprar esse cheesecake. Eu ganhei de presente. Vocês já sabem, né, que aqui no Japão tem aquela cultura de omiyage, que é lembrancinha. Então quando as pessoas viajam, elas sempre levam lembrancinhas pras pessoas queridas ou pra pessoas que elas convivem. Tipo, colegas de trabalho, chefe, blá blá blá. Eu sempre quis provar esse cheesecake. Já comi, obviamente, que eu não ia esperar pra gravar. Eu não tenho esse autocontrole todo. Mas ele é muito macio. Eu acho que não vai dar pra ter noção, mas olha o ASMR que ele faz. Deu pra ter noção? É muito diferente de qualquer cheesecake que eu já comi, porque ele é grande. Só que ele é muito leve. Ele derrete na boca e ele é bem molhadinho. Hum! 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 É muito bom! E ele não é muito doce também. Tipo, na verdade, a impressão que eu tenho é que ele nem vai açúcar. Ele tem um fundinho de gosto de pudim de leite condensado. Só que bem levinho. Enfim, gente, é uma delícia. Se você vier pro Japão, vá pra Osaka e compre aquele cheesecake. É muito bom! 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 Yeah, eu acho... É muito bom! É muito bom! Eu não sou eu, não sou eu. É muito bom. É muito bom! É muito bom! O ato que eu vou achar no coração, eu não tenho atenção. Deixar no coração. . . . . . . . . . Só tem a gente aqui. Só nós. Sim, a gente fechou esse momento só pra gente. Oi. Gente, tem um cara que ele fica tirando foto das pessoas. Ele fica numa cabaninha no meio das árvores. Tipo assim, como que ele chegou ali? Me pergunta. Meu Deus. Imagina, você trabalha por aqui. Aí depois do trabalho, você vem aqui. Você não encontrou. Não encontrou na montanha. É super divertido. É divertido. É tipo um parque. Eu sobraria mais duas vezes, né? Seria. Passar o dia inteiro seus filhos. Quando passa nesse negócio, o carro treme em piu. Então a gente pode cair tranquilo. É, aqui não tá tão alto, gente. Já tá um pouco mais seguro. Se você cair, vai bater na sua cabeça. Esse carrinho. É verdade. Não dá pra ficar em pé aqui, não. Se você cai aqui nessa parte, você tenta ficar em pé. Você vai levar um... Você morre de qualquer jeito. É isso, galera. É bem tranquilo, então. É, no final, né? Todos vamos morrer. Não pode fumar aqui, viu? Meu Deus, será que tem algum ser humano? Não sei, né? Não dá pra duvidar. É a pessoa mais viciada do mundo. Pra fumar aqui em cima. Ah, ele vai tirar uma foto. Você vai tirar uma foto? Oi. Então, vamos lá. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E atado. A gente não viu. Gente, como que ele chegou ali? Alguém me explica de verdade, tipo... A gente fez pose pra tudo, mas a gente não vai comprar a foto. Uhum. Não sei, né? Vamos ver. Tipo, aquele moço, ele tá vendendo aquela foto, né? De graça, não. Não se enganem. Que, ai... Um lindo, um fofo daquele subiu ali no meio da montanha. Pra tirar foto dos outros sem cobrar nada. Gente, é até meio que escravidão, né? Será que ele ganha bem? Foi em sério aqui agora. Será que ele é só uma pessoa que foi ali e ele tá só tirando foto aleatoriamente? Ele nem trabalha aqui, ele só subiu ali. Tchau, tchau, tchau. Meu Deus, gente. A pessoa que tá trabalhando a informação na extensão é um bumbum. Muito forte. Eu tenho um bumbum. Eu tenho um bumbum. Ai, ó. Você tá sentindo, você tá estragando a minha filhada. Gente. Meu Deus. Meu sonho era que aquele trem andasse, esse trem aqui, ó. Se ele andasse, esse vídeo em vez de 14, ia ficar um leve conceito. E aí? Meio. Eu meio. Legenda por Sônia Ruberti